Levaram ele à força e... Bom, dessa forma, quando finalmente foi tornar o público em 1962, pela primeira vez pela SBDV em inglês, o caso de Antônio Velasgoas constituiu-se uma verdadeira bomba de cabeça a alvos múltiplos, por conta até hoje continua ainda o seu efeito de todos os círculos ufológicos. O caso também significou um salutar impulso para alguns dos nossos círculos médicos genéticos mais liberais, mais abertos e mais progressistas, por conta que, independentemente dos órgãos ortodoxos atrasados, procuram trilhar caminhos novos numa ciência que se poderia chamar cosmo-antropologia, neologismo empregado pela SBDV. Em 1958, nossa imprensa começou a desencadear um campeão de ridículo e discrédito com o assunto escoador, papapá, papapá, papapá... Ai, meu Deus do céu, que incrível! Se sendo a compreensiva reserva de nosso protagonista, Antônio Velasboas, que só confidenciou a sua aventura ao farmacêutico da sua localidade que o socorreu, já que em lugares desertos e longínquos, no caso São Francisco de Sales, o farmacêutico tem a função de prestar socorro aos médicos sumários. Esse farmacêutico, lendo na revista O Cruzeiro, essa portada sobre os estudadores, escrito por João Martins, teve a ideia de aconselhar Antônio Velasboas a dirigir-se a esse último, já que ele parecia um experto brasileiro no assunto. Isto foi feito por carta e a troca de correspondência motivou a vinda de Antônio Velasboas ao Rio, onde ficou hospedado por vários dias à disposição dos pesquisadores ufológicos Dr. João Martins, engenheiro e jornalista, e Dr. Olavo Teixeira Fontes, médico e professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil. Este último, já falecido, chegou a ser nomeado representante brasileiro da Sociedade Norte-Americana APRU. Então, grande parte do que está aqui está no meu livro, certo? Eu, claro que aproveitei grande parte do que o Bühler relata aqui. Nem tudo, obviamente, mas grande parte. Então, toda aqui, praticamente a descrição aqui do caso, feito pelo próprio Velasboas, eu transcrevi e foi daqui. Aqui, realmente, aqui é que ele realmente conta todo o caso em detalhes. O 62 não tem nada disso aqui, são duas, são três páginas só de relatos. Aqui é completo em português e... Está tudo aqui, está todo o relato aqui do Conúbio, do intercurso. O depoimento transcrito acima foi feito espontaneamente pelo Sr. Antônio Velasboas em meu consultório. No caso, o Fontes falando, né? Não, meu consultório é o Fontes ou o do próprio Bühler? Fiquei do Fontes, né? É do Fontes. Que incrível. Está tudo aqui, relatado. Está aqui o relatório também do... Médico do Fontes. Que foi transcrito. Então, isso aqui, realmente, é histórico. Boletim número 2. Coleção número 2 é o... Boletim número 2 é o... Volume número 2 da coleção encadernada. Que incrível. Então, vamos lá. Esses dois já estão falados. Vamos ver aqui o boletim 3... A coleção 3, que vai de 73 a 80. Números 94 a 135, e que inclui o boletim especial de 1975. Olha que maravilha, né? Olha esse papel aqui, né? É fantástico, né? Boletim especial de 1975. É o primeiro que aparece aqui, ó. É uma compilação de vários casos. O boletim de 1975 são vários casos compilados, né? Muito legal. O caso do Nilson Pateiro. O caso que aconteceu no Teoria de São Paulo, Baru. Que incrível. Boletim de 1975 com vários casos até então corridos. Olha, praticamente todos os casos clássicos estão nesse boletim de 1975. Todos eles, ó. O caso Antônio Rossi, Mário Restier. O caso Alexandre, Maria Sintra. O caso Itabirito, Bela Aliança. O caso dos Mataformigas. Eu investiguei esse caso aqui, que faz parte do caso... Tiago Machado, né? De Imperação Númer. Qualquer hora eu vou falar mais a respeito. Caso Vilas Boas. Caso Bebedouro. Vila Operária. Caso Sarandia. Caso Sarandia é lá do... do Arthur Berleno. Bom, vamos lá. Vamos só ter um resumo, né? Olha aqui, ó. Úbio Branche Aleixo, diante do seu arquivo, né? Foto clássico. Clássico. Olha aqui o caso Antônio Rossi. Nossa. Caso Antônio Rossi. Caso da... Luta Livre em Bauru. Caso Vilas Boas, novamente. Caso Bebedouro. Com Arthur Berlê. Caso Vila Operária. Sarandia. Caso Sarandia é ele mesmo, Arthur Berlê. De seu góis é Arthur Berlê. Fantástico. Benedito Miranda. Caso Séris. Novamente aqui o caso setembro de 73 a junho de 74. Boletim 94-98. Aqui o caso José Antônio da Silva. Do soldado... Caso Bebedouro do soldado José Antônio da Silva, que foi levado por ser estrogloditas por uma viagem ao interior da Terra, segundo ele, né? Estava mais para o interior da Terra. Depois ele ratificou. Primeiro ele foi... Parecia uma viagem ao espaço, depois ele ratificou que mais parecia uma viagem ao interior da Terra. Por seres estrogloditas que sequestraram. Muito... Esse caso é muito peculiar. Muito, muito peculiar. Caso Mata Formigas, que eu acabei conseguindo localizar as testemunhas e entrevistei. Até hoje está meio inédito ainda, né? Eu pouco falei, pouco divulgui esse meu trabalho aí. Eu preciso divulgar melhor. Muitos outros casos, né? Ah, esse aqui é fantástico. Esse aqui é fabuloso. É o caso Paulo Coutinho, que aconteceu no Tatuapé. Caso totalmente esquecido já. Aconteceu em 76, no Tatuapé. Uma abdução. Já assim... Quase que já uma abdução do tipo Grey, né? Só que ainda não era dessas abduções tipo Grey. Foi sequestrado a caminho da escola... É, quando estava voltando da escola. Tinha saído da escola às 11h30 da noite. Estava no caminho da escola, no bairro do Tatuapé, na Vila Arikanduva. Quando ele foi levado por um disco. No mato de charuto. Teve contatos ali com seres... Com orelhas pontudas. Anões... Anões extraterrestres com orelhas pontudas. E esse caso eu tentei reabrir. Mas jamais consegui localizar o Paulo Coutinho. Eu tentei com outros ufólogos para ver se alguém conhecia. Sabia da localização. Ninguém sabe o que aconteceu com o Paulo Coutinho. Aí eu ouvi alguns boatos apenas. E parece que ele não quis nunca mais falar mesmo sobre o caso. Provavelmente porque ele entrou numa carreira aí. Bem sucedida, provavelmente, né. Eu ouvi um boato que ele virou professor. Acadêmico. Na USP. Mas só papo. Eu não... E o problema é que o nome Paulo Coutinho é... Não é muito comum, né. Tem trocentos Paulo Coutinho aí. Não dá pra saber exatamente. Agora, eu estive na... Eu estive lá no bairro. Tatuapé. Fiz um levantamento. Perguntei pra algum morador lá. Que eu havia encontrado. Pra um dos moradores. Que estava... Que na época morava lá. Fiz a pesquisa em 87. Foi 10 anos depois só. No caso, né. E... 87 não. Deixa eu corrigir aqui. Foi 90. 1990. Foi logo depois da Copa de 90. Aquela Copa fatídica. Foi uma das piores Copas que o Brasil já fez. O técnico era o Sebastião Lazzarone. Não sei se vocês lembram disso. E... Aquela Copa que o Brasil perdeu para a Argentina, né. No Maradona. E... Quem fez o gol até foi o... Foi um cabeludo lá. Esqueci o nome. Canidia. Foi o Canidia, né. Pois é. Então... Logo depois dessa Copa... As ruas estavam até pintadas ainda. A pessoa pintava muita rua na época. As ruas estavam pintadas. E eu fui lá no bairro. E estive em todos os lugares onde... O Paulo Coutinho. Fui na casa onde morava o Paulo Coutinho. Estive no local exato onde ele foi sequestrado. E também estou para divulgar este trabalho, né. Depois eu entrevistei o ufólogo que pesquisou o caso. Que foi o Mário Martins Cibero. E ele esteve... O Mário Martins Cibero esteve até na minha casa. Ele foi... Acabou um dia... Passou... Estava, acho que, de passagem lá. Aí ele passou em frente da minha casa e deu uma parada lá e... A gente conversou um pouco. E... Ele me... Apenas me confirmou todos os detalhes do caso que realmente... Confirmou tudo que ele havia escrito no artigo dele. No trabalho dele. E também ele não sabia mais... Não tinha a mínima noção de que tinha que parar o Paulo Coutinho. Então... Ficou nisso. Aqui é o caso do... Do Larrubia. Antônio Larrubia. Esse caso também é muito claro. Aqui dá cheio de outros casos muito clássicos. Então o caso do Larrubia. Antônio Larrubia. Pesquisado pela Irene Grant. O caso também da boleira Dona Geni. E esse caso também é outro caso extraordinário. Eu vou falar mais desse caso um dia. O caso da boleira Geni. Nossa. Esse caso... A Dona Geni... Ela... A Geni Lisboa. Ela fazia bolos, né? Aí quando ela tava fazendo bolos de aniversário... Pra uma festa. De madrugada. Aí um ser desapareceu bem na janela. Assim de frente. Onde ela tava assando os bolos. E ela ficou muito... A saúde dela foi totalmente afetada. Os seres traziam os faroletes. Que... Foram apontados pra ela. Ela foi atingida por uns raios. E a saúde dela ficou assim... Em um estado assim... Muito, muito terrível. E depois de tudo que aconteceu... Ela virou ufóloga. E aí ela... Junto com o Bueller. Ela pesquisou vários casos junto com o Bueller. Muito curioso. O caso do Antônio Carlos Ferreira, por exemplo. Ela estava junto... Com o Bueller. Quando pesquisaram o caso. O caso dos anões São José do Rio Preto. Olha que fantástico. Ai meu Deus. Incrível isso. Esse é o caso da Dona Geni. Da Boleira. Fantástico. Os meus casos preferidos. Espero que saia aí... Meu artigo que eu escrevi. Tá... É... Eu só publiquei no meu blog. Olha aqui o Moacir. Olha o Paulo Coutinho aqui de novo. Da esquerda para a direita. Os ufólogos... Doutor Silvio Lago. Moacir Uxoa. E a testemunha Paulo Coutinho. Olha só. O Paulo Coutinho ele... No começo acho que ele estava bastante solícito. Não... Estava... Sempre disponível e tal. Depois... Não sei o que aconteceu. Sinceramente. Não sei o que aconteceu. Para que ele se... Se afastasse completamente. Não quisesse nunca mais saber do assunto. Né? Talvez... Tinha sido prejudicado. Esse é também outro caso. Caso do Arlindo. Caso do Arlindo aí. Com os desenhos da Vilma Romito. Da Vilma... Da esposa do Bueller. Todos os desenhos... Todos os desenhos são da Vilma Romito. Da esposa do Bueller. Né? Muito... Muito legal mesmo. Legal. Caso do Arlindo do Imbornal. O famoso caso do Imbornal. Foi pesquisado pelo Birajara. Seres que... Eram muito esquisitos. Seres do Arlindo, né? Pareciam... Aqueles bonecos... Nordestinos. Muito pouco de extraterrestre, né? Muito estranho mesmo. É o que eu digo. Esses seres aí... Eles assumem... Diversas feições. Feições diferentes. Mas são os mesmos seres. Apenas trocam de máscaras. Desaparecem... De diferentes formas, né? Para diferentes pessoas aí. Mas são os mesmos seres, viu? Esse caso é extraordinário. Olha aqui o... O caso do Imbornal, né? Esquisado pelo Birajara. Bem antes do caso Varginha. Aqui é o Birajara. Novo ainda. Novinho. Esse caso aqui também é fantástico. Eu abordo aí no artigo. Eu construí ele no artigo. Fantástico. Bom, aqui encerramos então mais um... O terceiro volume. Vamos aqui para o... O quarto e último volume. Que vai de 81 a 88. Número 136 e 181. É triste, né? Que o boletim tenha acabado. Mas tudo acaba. Acabou em 88. Foi o último. E aqui estão os últimos boletins. E o último boletim... Abordo aqui até o caso de Arson Maciel de Brito. Vejam vocês. O caso do Vasco de 82. Não deixou escapar nada. Se bem que já nessa época aqui o Bilo já não fazia mais tanta pesquisa de campo, né? E o caso do Antônio Carlos Ferreira. E o Bilo foi um dos últimos grandes casos que o Bilo pesquisou. O caso do Antônio Carlos Ferreira. Incrível. O caso do Tasca. Antônio Nelson Tasca. Do mundo de Agali. Cabalá do mundo de Agali. Olha só. Nada escapava ao nosso grande Bilo. Nada, nada. Tasca. Grande Tasca. Filho dele. Grande advogado. Flori. Florita e Tasca. Publico os boletins da Cosmoveni. Com os quais eu tenho a honra de colaborar. O caso do Mirassol. Aqui está, na verdade, publicada a pesquisa do Pires. Do Neymatiel Pires. Com o qual também tive a honra e o privilégio de entrevistar. O Neymatiel Pires. Grande Neymatiel. Braço ao Lourdes Ney. O caso do Antônio Carlos Ferreira. Por aí vai. Vamos ver aqui quais foram os últimos. O caso do Mirassol novamente. Olha só. e chega-se ao fim do Fonautas. Um benefício ou um perigo? Você vê que essas discussões não terminam nunca. Claro que o Biller considerava os discos um benefício. Ele nunca quis considerar como algo prejudicial. sempre com aquela visão de que os OVNIs e os CTs eram bem-fazejos. E aqui o boletim 174-181 de janeiro de 87 a fevereiro de 88. O endereço na época era Correio do Largo do Machado. Era uma caixa postal, né? Ainda não publicava o endereço dele. E aqui o que ele faz? Ele faz o índice remissivo. Esse boletim que foi o último é um índice remissivo onosmático de todo o que foi publicado em todos os boletins em 30 anos de boletins. Então ele faz aqui uma um índice onosmático certo? De A a Z de tudo que foi publicado tudo que foi publicado anteriormente. Fantástico. Aí se encerra os boletins da SBDV. E eu vou mostrar agora pra vocês a carta as cartas aí que eu troquei com o Biuro. Vamos ver se vai dar pra ver, né gente? Deixa eu tirar aqui. Fantástico. Isso aqui, então foi a primeira carta que ele mandou. Ele morava no Morro Azul do Tinguá. Uma carta datada de 22 de outubro de 95. Noventa e cinco. Vou ter que tirar aqui do plástico senão não vai dar pra ver direito. Isso aqui é tão valioso aqui a carta do Biuro. Dá pra ver, não? Batido a máquina. Cheio de correções. Isso era o estilo do Biuro, né? Ele escrevia e errava muito, corrigia muito. Ele ainda tinha dificuldades com o português. Sempre teve, né? Era alemão. Então, na verdade, ele sempre... Eu acho que quem fazia as revisões, os boletins, ele acho que era a Viúva. Pra corrigir os erros. Porque ele cometia muitos erros em português. Mas muitos mesmo. Então, olha aqui, ele até coloca aqui, ele me mandou uma lista de todas as bibliotecas que tinham os boletins da SVDV. Que ele mesmo havia mandado essas bibliotecas. Vejam você, hein? O desprendimento do Biuro. Ele mandou que ir pra um monte aqui, ó. Todas as bibliotecas do Brasil inteiro. Instituto de Estudos Brasileiros, Instituto de Geografia, Geologia. Nossa, mas a maioria desses locais aqui trataram com o maior desprezo, né? Não preservaram. Muito triste, viu? Duvido que hoje alguém tenha esses boletins. Muito poucos, muito pouco dessas instituições, pouquíssimas dessas instituições aqui acho que ainda mantém esses boletins. Ele mandou lá pro... Pra São Paulo. Ele mandou pra Central da PUC. Vejam vocês. Ele mandou lá pra faculdade de Assis, lá onde eu estudei. na UNESP de Assis. Olha, não tinha praticamente nada ali, viu? Não tinha praticamente nada. Faculdade de Ciências e Letras de Santos. Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro. Ele mandou Minas Gerais pra vários lugares lá também. Vários lugares. Instituto Histórico, Geografia, Faculdade de Ciências e Letras de Minas Gerais. Uberaba. Nossa, ele mandou pra tudo que é lugar. Ele mandou até pra Diamantina. Vejam vocês. Rua da Quintana, 48. Quando estive lá, nem me ocorreu de ver se tinha os boletins, né? Biblioteca Antônio Torres lá de Diamantina. Estive lá. Nossa. Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, todos os estados ele mandou. Bibliotecas e Centros Culturais, Faculdades de todos os estados. Que coisa. Amazonas, até pra Amazonas, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Ceará. Ele mandou aqui vários, vários materiais interessantes. Outra carta aqui do Biller, de 12 de novembro de 95. Embora eu tivesse acompanhado o Dino ao encontro com o Dom Elder Câmara no Rio, não sei, não lembro de suas ideias a respeito da religião, embora ache que teve uma educação seminária para colégio de padres. Ah, meu, ele achou que o Dino poderia ter tido uma educação seminarista. Que coisa. Que coisa. Os governos e os ufos. 4 de dezembro de 95. Ele até me pediu pra mandar aqui um material pra ele a respeito do do Aladino. E ele acho que não tinha. Outra carta do 7 de fevereiro de 96 do Biller. Incrível, né? Aqui, ó. Biller. Logo em seguida acontece por causa do Varginha, né? Ele ficou, ó. Estava entusiasmado na época. Por causa... A Biblioteca Nacional aqui possuía os boletins. Se eu escrever a Biblioteca Nacional eles falaram que tinham os boletins que iam de 957 até dezembro de 78. Com algumas falhas. Aí eles me mandaram o orçamento aqui 80 paus para um rolo e meio de microfilme. e eu acabei eu acabei adquirindo isso daí. Que coisa. Que eu vi aqui é que são várias consultas que eu fiz a várias instituições a respeito aí do se possuíam ou não os boletins. mas o que realmente interessa é a carta que me mandou a dona Vilma Biola a senhora Vilma Romito datada de 4 de novembro de 2003 vejam vocês aqui. Isso aqui não isso aqui é tão isso aqui é um negócio que não tem de uma importância supra não a carta da Vilma Romito e ela me falando que mandou para mim estava me mandando os boletins esses boletins todos Vilma Biola aqui ó dona Vilma Biola falecida também mas ela morava na rua não dá para entender Galmier Galmier Ribeiro Cabral quadra 72 lote 15 Maricá Rio de Janeiro Maricá Rio de Janeiro que fantástico então gente é isso daí espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado aqui da minha coleção tenha dado para ver e é isso daí gente até mais então valeu aí valeu a todos falaremos mais claro a respeito do Builder de tudo que foi comentado aqui em passão voltaremos ainda a falar muito do Builder da SBDV de No Crespedon casos clássicos tudo mais um abraço gente até a próxima até mais